O esquema desse continental, vamos lá, na entrada entra o meu branco aqui, tá, preto fino na saída do fusível, preto fino, um branco um branco Nesse jump aqui, tá, o verde sai por aqui, ó, o verde que é a outra entrada, sai no jump no branco, ok, aqui no protetor entra o preto, aqui vem do fusível e continua o preto Continua o preto para o outro protetor, saindo do outro protetor o preto também, tá, a lâmpada entra os dois amarelo e sai os dois marrom, certo? A microchave, a primeira microchave de cima, marrom e preto na parte do terminal de cima, no terminal de baixo também sai marrom e preto, ok? A saber que no no de cima o preto vem do protetor, tá, para você poder separar o preto de cima, do terminal de cima o preto e marrom, ele vem do protetor térmico, para você não trocar aqui, ok? Embaixo temos a entrada o amarelo, sozinho o amarelo e temos dois marronzinhos, o de cima aqui ó, chave do meio, dois marronzinhos e o amarelinho, essa chave do meio, uma, duas a do meio e a de baixo os dois azuis, que é o liga da placa, os dois azuis, que exatamente vai equiparar a placa que os dois azuis, é o de baixo lá, é o último lá, tá bom? Aqui no relé, do lado esquerdo, para fora do micro-onda, o amarelo e o branco, o azul, o azul e o branco é o do fundo, da parte de dentro do micro-onda, ok? Esse é o de fora para cá, amarelo e branco. E aqui nós temos dois amarelos, no meio azul e do lado marrom, ok? Aqui ó, entra o branco, mas tanto faz um como o outro, mas aqui entra o branco e lá no fundo entra o preto e o marrom, do lado e lá, o preto e o marrom no fundo do tranfo. Aqui é tudo normal, tá? O destilado aqui entra por aqui e o esse aqui vai para cá, ok? E aqui nós temos do ventilador, o marromzinho e o amarelinho é do ventilador, tanto faz, é como é tensão alternada, não tem polaridade, ok?